Bom dia galera, estamos aqui novamente fazendo aqui mais um conteúdo aqui para vocês aqui estamos indo lá para a Calheita, a praia de Calheita espero que vocês gostem do vídeo, uma praia muito bonita e linda vou mostrar para vocês aí, aí do meu canal aí hoje é dia 21 do 8, domingo é 6 horas da manhã, estamos indo lá para a Calheita vocês vão gostar do vídeo, quero mandar aqui umas recomendações aqui para missionária Crescia, pastor Zenaldo, o irmão Maurílio forte abraço para eles, são lá de Ara, São Paulo beleza pessoal, fica aí assistindo o vídeo que vocês vão gostar muito é isso aí pessoal, bom dia, chegamos aqui em Calheita e o espaço para a Tironesa e a água e aí e aí é um lugar que é muito lindo recomendo a vocês aí que está em outro estado aí que venham visitar aqui o pernambuco aqui ó cabo de santo agostinho aqui e venham aqui na praia de calheita vocês vão adorar aqui estou descendo aqui para fazer mais imagens lá embaixo o pessoal aqui a entrada de calheitas chegamos aqui chegando aqui na entrada você já vê a loja aqui do argentino roupa de praia todos os tipos de roupa de praia tem aqui bom dia senhora vale você pedalando rapaz que o meu livro não aconselhava não é meio perigoso não é meio perigoso e aí Camelota de areia É livre e camelota de areia, tá ligado? Vai, vai, vai É Meu livre, velho, velho E essa areia de canela é com uma queda de areia Uma queda de areia É? Bom dia, meu irmão Ó o pessoal aí descendo de bicicleta aí, ó Aí tá certo, hein? Fazendo uns pedals aí de quantos quilômetros é isso, hein? Mais É cem quilômetros o pedal de vocês? Hoje, mais É mais de cem? Vai dar uns cento e cinquenta por aí Tô gravando no Youtube, pode colocar? Pode colocar tudo, velho Eu tenho um filho meu que pedala lá em São Paulo É quantos quilômetros vocês estão fazendo hoje? Cento e cinquenta É? Como é que vocês se chamam mesmo? Casal Pedal PR Casal Pedal aí, Jaco Encontrei aqui, ó Tem no Instagram, aí beleza Você vai ver lá as viagens que a gente dá aí, viu? Tá certo Quanto? Perna a boca fora É? O pedal foi de quanto hoje? Hoje? Até agora foi cinquenta e nove Cinquenta e nove, né? Mas o final tá planejando a cento e treze a cento e cinquenta quilômetros Olha Então lá ele faz um pedal lá de cento e cinquenta e vai de São Paulo a parecida do Norte De sério, quase é madeira Cento e cinquenta mesmo É isso aí Bom dia Olha, boa sorte aí pra vocês aí, falou? Bom pedal aí pra vocês aí O pessoal já fez um pedal de cinquenta e dois quilômetros aí, ó Da praia de Calista Vocês vieram de onde mesmo? Abrei Lima Abrei Lima Ah, tá Abrei Lima aqui e deu cinquenta e dois quilômetros Peraí que eu venho aí Tá escorregando demais O que eu quero medrar no solto Opa E eu ia pro local errado E a pé? É, meu filho É complicado que essa partilha tá indo sozinho Eu ia escorregando lá em cima duas vezes já Estou ali, ué Estou ali, ué Estou acerto É melhor vir montar, eu encontro lá nos três Outro, onde? Eu não indico montar Só ver, eu vou comer Mas eu cheguei aqui pra montar Cheguei 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 Pessoal, o nome do canal é Marcílio Assis, se inscreva aí no canal para ajudar o canal, pessoal, ajuda o canal a crescer, estamos na praia de Calheitas, Recife, Pernambuco, Cabo de Santo Agostinho, muito linda aqui, essa praia aqui é preservada, viu pessoal? Música 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 Praia de Calheita, Pernambuco, Cabo de Santo Agostinho Música Música Daqui do restaurante aqui você tem uma visão privilegiada aqui da praia, mas tem acesso aqui, o restaurante você desce aqui, ó, Música Tem esse acesso aqui, e vocês acessam a praia, entendeu? Música Muito legal aqui, ó, beleza pessoal? Fica assistindo o vídeo aí que vocês vão gostar bastante do vídeo, esse vídeo vai durar mais ou menos 25 minutos, beleza? Mas vale a pena vocês assistirem o vídeo Música Música Ali em cima tem a tirolesa ali, ó, aqui na praia de Calheitas, ó, a tirolesa você vem dali, aí vem tudo isso aqui, ó, aí vem até aqui, ó, Música 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 Recomendo a vocês que está aí em outro estado aí, que quando eu vim aqui em Recife, visita aqui essa praia aqui, ó, praia de Calheita, aí, muito linda a praia pessoal, água aqui limpinha e cristalina, ó, ó, Vou entrar aqui um pouco Para vocês terem uma noção Olha só É limpa e cristalina a água Está vendo? Muito legal aqui Aqui dá a impressão Que a gente está no paraíso Coisa linda Recomendo a vocês Que venham, visitam Aqui parece Fazer uma comparação aqui Com o Fernando de Noronha Aqui tem essas pedras Essas rochas aqui Muito bonita Para você bater foto O pessoal está batendo foto ali E tem Essa areia aqui Maravilhosa Aqui Uma água limpa e cristalina Ali também Tem um espaço ali Para os banhistas Puxar aqui o zoom Aqui um pouco Para ficar melhor Aqui é tipo uma ilha Eu vou pensar Para chegar aqui É uma ilha Por isso que eu fiz aquela comparação Com o Fernando de Noronha Porque é bem parecido Ali nós Fernando de Noronha Ao ilha Então para chegar aqui Tipo uma ilha De lado onde eu vim Camaragibe Aqui no Cabo de Santo Agostinho Na praia de Calheitas Eu gastei Aliás Eu rodei Sessenta e cinco quilômetros É perto É mais ou menos Gastei aqui Mais ou menos Cinquenta minutos De carro Então Não é tão longe Vocês que estão assistindo O vídeo aí Que são daqui do Recife E não conhecem Eu recomendo a vocês Que venham conhecer Aqui Daqui a pouco Eu vou entrar na água E o mar aqui É muito lindo É propício Para dar um mergulho Daqui a pouco Eu vou entrar no mar Vai assistindo o vídeo aí Pessoal Que vai ter mais coisa Aqui para mostrar Então pessoal Como eu vinha falando Para vocês Aqui é uma praia Muito legal Aqui Eu sou daqui Do Pernambuco Mas nunca tinha vindo Aqui na praia De Calheitas Eu recomendo a vocês Que venham um dia Visitar a praia De Calheitas Que é muito legal Aqui Entendeu Então é isso aí Pessoal Estou gostando Aqui do lugar Muito lindo Eu não costumo Fazer vídeo Assim Aparecendo Mas dessa vez Eu fiz Porque eu estou Aqui na praia Aqui dentro Do mar Então eu estou Fazendo aqui O vídeo Para vocês verem Entendeu pessoal Agradeço aí A todos Que estão assistindo O vídeo aí Recomendo a vocês Que venham Aqui na praia De Calheita Recife Pernambuco Cabo de Santo Agostinho Beleza pessoal Então é isso aí Dá mais um mergulho Aqui e vou sair um pouco Para quatro Pernambuco UDAP Cozin A CIDADE NO BRASIL 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 pessoal aqui é a Praia de Calheita, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, Recife recomendo aí a vocês que venham vir aqui visitar aqui, essa praia linda e maravilhosa uma das praias aqui que eu recomendo aqui do Recife e tem várias também vão ver nos vídeos aí que eu vou sempre fazer vídeo aqui nas praias aqui depois da manhã vou lá em Porto de Galinha, se inscrevam aí, dê um like aí no canal compartilha aí com os amigos, beleza pessoal? Valeu! É isso aí galera, estamos indo, voltando para Camaragibe de Calhetas, para Camaragibe valeu, obrigado aí por ter assistido o vídeo, dê um like, se inscrevam no canal o YouTube, entender que vocês gostaram aí do vídeo, beleza pessoal? Valeu, fica com Deus, forte abraço, fui!